O Recife que eu quero é um Recife limpo, uma cidade estruturada, uma cidade que seja boa para a gente caminhar, para a gente fazer o esporte e lazer, que a gente tenha saúde e segurança de qualidade, iluminação pública. Referente aqui ao meu bairro, que é o Pina, a gente tem primeiro ambiente aqui, como se trata de uma área de interesse social, a gente tem o estrito de posse definitivo da terra. Queremos um Recife e um prefeito que tenha coragem, um prefeito que tenha coragem de fazer tudo isso. Mendonça esse prefeito do Recife que eu quero.